Quem procurou os postos de combustíveis da capital nesta quarta-feira levou mais um susto. Os preços da gasolina e do etanol subiram de novo. Nesse posto que fica no setor Bueno, bairro nobre da capital, o litro da gasolina na terça-feira custava R$ 4,79. Na manhã desta quarta-feira, foi para R$ 4,98, um aumento de R$ 0,19 no litro. Já o etanol subiu de R$ 2,89 para R$ 2,96, um aumento de R$ 0,07 por litro em apenas um dia. Os motoristas não conseguem entender os motivos de tantos reajustes. Sinceramente não consigo, porque aumenta cada semana, cada mês e acaba impactando no bolso de cada um de nós. É complicado, né? A gente não sabe por que está aumentando, a gente não tem essa informação. O presidente do Sindiposto, sindicato que representa os 1.600 postos de combustíveis de Goiás, garante que a culpa pelos constantes reajustes dos preços dos combustíveis não é dos donos de postos. A culpa do aumento está sendo da Petrobras nesse momento. Ela tem aumentado, os postos compram das distribuidoras mais caros e se vêem obrigados a repassar isso para o consumidor. Márcio Andrade mostra as notas fiscais e afirma que os postos estão pagando mais caro nas distribuidoras. Essa nota fiscal mostra que no dia 16 de agosto a gasolina era vendida nas distribuidoras a R$ 4,15 o litro. Já no dia 31 de agosto subiu para R$ 4,31. No dia 6 de setembro, os postos passaram a pagar R$ 4,41 pelo litro da gasolina nas distribuidoras. Em menos de um mês, a gasolina subiu R$ 0,26 no atacado. O presidente do sindicato diz que os postos apenas repassam os aumentos para o consumidor final. Não é possível acompanhar na mesma velocidade e na mesma intensidade. Se pegar a política de preço desde o começo, desde o primeiro de julho do ano passado, que a Petrobras começou com essa política, os postos não conseguiram repassar na integralidade para o consumidor esse aumento na sua integralidade. Então, o posto tem absorvido, tem perdido margem e tem ficado no prejuízo nesse período. Qual o impacto aqui no consumo, aqui na bomba? Caiu o que? De imediato, assim que o preço é aumentado, nos primeiros dias principalmente, cai a venda absurdamente. O consumidor coloca menos quantidade e deixa para abastecer depois. Mas a venda tem caído em torno de 3% a 4% nos últimos seis meses. Diante dos preços altos, muitos consumidores preferem não encher o tanque. Como que enche com esse valor que está a gasolina agora? Vai por quanto? R$ 40,00 hoje. Vai encher o tanque? Não, só R$ 20,00. R$ 20,00? É, hoje aumentou demais, né? E essa estratégia do consumidor de colocar R$ 20,00, R$ 40,00, R$ 50,00 até encontrar um posto mais barato, pode funcionar sim. Nós estamos aqui na cidade de Jardim. Para se ter uma ideia, a gasolina que é vendida a média de R$ 4,98 na região do Setor Bueno, aqui nesse posto, olha aqui, está a R$ 4,74. Uma diferença de R$ 0,24. Parece pouco, mas para encher um tanque de 50 litros, o consumidor pode economizar até R$ 12,00. Então é bom andar, procurar um posto mais barato, porque a concorrência é boa para o consumidor. Ninguém sabe até quando o posto vai conseguir segurar esse preço aqui. Portanto, pesquisar é o que o consumidor tem que fazer. No posto que funciona nesse pê-mercado na Vila Bela, região sudoeste da capital, os combustíveis também estão mais baratos. A gasolina também é vendida a R$ 4,74. Já o etanol custa R$ 2,82. E os donos de postos alertam. Vem mais um aumento por aí. A Petrobras já anunciou o reajuste de pelo menos R$ 0,02 no litro da gasolina e do etanol para esta quinta-feira. Culpa, segundo os empresários do setor, da instabilidade política do Brasil e a oscilação no preço do barril do petróleo no exterior. As distribuidoras têm repassado para os postos diariamente aumentos que têm vindo da Petrobras, refinaria. A refinaria tem aumentado diariamente, justificando em cima do aumento do dólar e em cima do aumento do petróleo no mercado internacional. Não se consegue passar esse aumento na mesma velocidade. A tendência é que isso vai absorvendo a nossa margem e chega um momento que o posto não suporta mais e se vê obrigado a repassar. Então, a tendência é que o posto sempre repasse isso ao acumulado. Vocês vão juntando os centavos e aí, uma vez por semana, duas vezes por semana, faz esse repasse? É, ou às vezes até mais tempo. Isso depende muito do mercado também, da competição. Mas isso aí, com certeza, ele é acumulado e vai repassando aos poucos. Diante do aumento nos preços dos combustíveis, o consumidor é quem mais sofre. Complicado. No final do mês, pesa no orçamento? Pesa, pesa. Então tem que escolher o dia que está mais barato para já ou encher o tanque ou colocar um pouquinho mais. Não tem como correr, né? Precisa de trabalhar, precisa de fazer a correria do dia a dia.